Olá, mundo! Bora acordar pra cuspir, que já tá na hora. Deixa eu te falar, eu trouxe de novo o meu negócio. Na verdade, fazia tempo que eu não trazia ele, né? O meu chifre, que eu não sei do que que é. Eu não sei se isso é um cabrito, uma ovelha, um carneiro, um bode, não sei o que é isso. E toda vez que eu pergunto pra vocês, vocês respondem e eu esqueço. O que que eu vim fazer hoje? Ah, que isso. Eu tô com frio, tô com frio, por isso que eu tô de moletom e tal, só de rachar a cabeça lá fora. Mas eu te pergunto, tá, por que que eu tô de moletom se eu tô sentindo frio? Mas na verdade, eu tô de moletom porque eu tô sentindo frio. E se lá fora tá um sol, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada comigo? Eita, calma, calma. Vi hoje testar os bagulhos tudo com vocês. Vocês sabem que eu vou fazer esse vídeo, né? Separei aqui um monte de maquilagem baratex. A gente já testando, vendo qual que é, qual que é. Ai, gente, desculpa aí, tá, lerdeza, porque não faz muito tempo que eu acordei. E aí, eu tomei a rua ainda. Mas tu ignora essa lerdeza, porque na verdade eu já sou lerda por natureza. E se eu venho gravar vídeo logo após eu acordar ali, eis, é pior ainda. Mas tu já, tu já leva essa história. E aproveita pra você se inscrever no canal se você chega agora. Seja muito bem-vindo, senhor, bem-vinda, sim. Vamos rumo aos 3 milhões da... Eita. Vamos rumo aos 3 milhões da mana velha contigo, vice. E bora, bora lá. Deixa eu começar logo aqui. Eu já tô... Hidratation. Tem um novo hidratante pra testar? Não tem. Mas eu vou usar esse aqui, tá? Sempre uso aqui contigo. Ai, tá gelado. Ai, meu cabelo tá lindo. Vamos ao dilema do dia. Seguinte. Eu comprei essa base aqui. Eita, tem o cabelo aqui. Comprei essa base, só que tu... Tu pode ver, né, que tem... Algo de errado não está certo. Talvez ela fique muito clara pra mim. E aí eu teria esse contorno aqui, olha, da Luísa. Toda a base quanto esse negócio é da Luísa. Pra gente ver se dá uma escurecida, talvez... Ai, gente, isso... Eu não sei se vai dar certo. Mentira, vai dar certo sim. Calma, eu vou abrir essa base. Sabe o que é bom dela? É que ela ia te contar gotas, assim, ó. Deixa eu te mostrar. Pera, que não não está lisa, só o creme. Vou dar uma balançada, né, na bicha. Bora ver. Dá pra te ver aí, ó. A bicha é liquidona mesmo, olha. Quer ver como ela... Ó, tu tá vendo como ela vai ficar muito clara pra mim? Tenho certeza, eu coloquei só um pingo aqui. Ó, olha aí, minha gente, que eu comprei a cunhada. Eu não. Ai, Jesus, e agora? Ah, misericórdia. Eu acho que dá pra eu passar em todo o rosto. E aí eu venho com o contorno e passo ele por cima, né? O que que tu achas? Eu acho que vai dar bom. Mas olha a diferença. Vai me truando um pouco, vai me truando um pouco. Minha gente, é tudo sob controle. O que eu fiz da minha vida, meu Deus? Como é que eu vou usar uma base dessa? Sangue de Cristo. Tá amarrado. Poxa, o negócio foi... Acho que foi 20 conto que eu paguei. Eu te mostrei, não foi naquele dia. Tá chegando a hora. Ai, minha gente, o que eu vou fazer agora? Sangue de Cristo. Tá, eu vou tentar jogar o contorno aqui por cima. E aí a gente vê o que que acontece. Mas acho que aqui vai dar certo. Ó, aqui. Ai, tem que pegar mais. Aqui. Vou te ensinar como é que tu vai fazer quando tu compra uma base muito clara. Presta atenção aqui, eu vou te ensinar. Ai, Jesus. Ai, tu vai logo espalhando isso aqui. Se camuflando-se junto com a cor que tá escura na clara. Ai, Jesus. Por que não tá dando certo? Ai, minha gente. Calma, calma que eu ainda não espalhei tudo. Olha aí. E aí? Meu Jesus. Minha gente, mas como é que pode o cristão ficar assim? E se eu jogar uma base por cima? O que que tu achas? Aí vai esconder tudo isso, né? Meu Deus, eu sou muito inteligente. Olha. Minha gente, deu errado. Olha. Eu ia te ensinar como tu faz pra... Pra o quê? Como tu faz pra usar uma base que tá muito clara. Mas meio que deu errado. Ai, Jesus. Não sei por que deu errado. Eu vou tentar jogar uma base escura. Não, uma base do tom na minha pele. Tá por cima. Vamos torcer pra descer. Descer. Ai, faltou testar iluminador. Queria, esqueci. Deixa eu passar por aqui assim. Olha aí, rapaz. Aí a gente vai espremer, não? Que espremer. Eu vou espalhar com um pincel pequeno. Olha aí, rapaz. Como dá uma iluminada bacana. Mas ele tá removendo a base. Que estranho. Era pra ele fazer isso mesmo. Olha, tu tá vendo como ele tá deixando aberto aqui o buraco? Passada. Minha gente, o bicho é ruim. Foi eu que não sei aplicar, né? Ai, calma. Cagou-se a pele. Caguei a pele. A pele não tava cagada. Agora esse produto cagou-se. O que eu vou fazer agora, meu Jesus? Deixa eu passar esse daqui pra meio que dar uma removida nesse iluminador que cagou minha pele. Culpa dele. A pele tá cagada, viu? Não é nem culpa dos outros. Ai. E aí? Oh, minha gente. Eu vou tentar dar batidinhas aqui com a esponja pra ver se ela suga um pouco desse iluminador que cagou-se. Pronto. Ai, vou testar agora essa base aqui da Dalla. Ela é diferente da embalagem que eu tenho aqui. Então, eu acho que ela é diferente. Essa aqui é a cor 02R. Vamos levantar as mangas. Porque agora começou uma batera. Ai, olha, minha gente. A bicha é grossa, né? Tá, então vamos lá. Eu vou tentar fazer uma camada de base por cima de tudo isso. Ai, tá dando certo o olho. Adivinha o que tá acontecendo? Ah, tá ardendo o olho. O engraçado é que é só esse lado que tá ardendo. Esse aqui tá ardendo? Tá ardendo. Fazia tempo que não ardia produtos nos olhos da criatura. Eu acho que tá dando certo. O que que tu achas? E aí... Parece o mesmo rosto? Não parece, né? Deixa eu te falar o que eu fiz. Eu só fiz dar batidinhas com a esponja molhada e foi. Tá uma pele grosseira. Tá uma pele grosseira. Porque tem muito produto aqui. Tá tipo rebocão. Ah, gostei da base. Gostei dessa base da... Deixa eu ver. Essa aqui da Dalla. Ela é bem grossa, viu? Já que eu não tenho coréia, eu pensei usar exegia. Aí, gente, lá vai eu. Usar como coréia, entende? Esses, será que dá certo? Ó, faz todos os esquemas aqui. Aí eu vou usar de novo. Pessoa não aprende, né? É, eu queria só mais um pouco, assim. Meio... Ó, tipo, só um pouquinho. Não, mais um pouquinho, assim. Tá vendo? Quase nada. Justamente pra gente conseguir espalhar isso. Vou vir primeiro já nesse contorno. Olha, que bonito. Eu só não gostei muito que ele tem o tom... O fundo, na verdade, bem quente. Eu prefiro mais frio pra fazer contorno. Mas dá pra usar, ó. Fica saliente. Ai, eu tava pensando em pegar esse lip tint aqui e passar aqui já pra dar aquela corada. Esse daqui é da Jasmine, olha. Shine Lush Lip Tint. Ai. Hum... Hum... Passei aqui na boca, nos beiços. Aí eu vou passar aqui, olha, nas bochechas. Aí eu vou pegar aqui a bunda da esponja e vou dar batidinhas. Uhul! Ó, que bonito. Dá pra ver aí? Bicha tá até gaga. Ai, fica comigo, né? Gostei. Depois eu vou aplicar mais. Aí eu já vou começar a selar tudo isso. Olha, tem aqui esse duo de blush e contorno. Da City Girls. Olha que bonito. Aí, foi, ó. Vou começar pelo contorno. Ai, cara, eu tiro o excesso, né? Pelo amor de Deus. Pra não acontecer nenhum desastre. Mais do que já aconteceu hoje. Aí eu vou selar esse... Esse... Esse coisa aqui. Eu tô aplicando o blush, olha. E ele parece ser bem tchum, tchum, assim, de calmo. Não tchum de... Não. Ó, dá pra te ver, né? Ele é bem coisado, assim, sem grilho. Meigo. Bem calmo mesmo, né? Esse blush. Acho que eu já vou aproveitar e aplicar a ilumination. Isso daqui é uma sombra, né? Não, iluminador mesmo. Da City Girls. Ai, olha. Parece ser bonito, né? Bora ver. Ai, gente. Esse brilho. Tô até trazendo aqui pro blush. Que eu gosto... Eu tô gostando de um blush mais cintilante. Sabe o que eu tô percebendo? É que ele deixa uma cor aqui. Tá, tipo, tudo rosado aqui. Ah, pelo menos o brilho, meu amor. A gente tem. Aí, deixa eu te falar um negócio. Eu não tenho pó novo pra testar. Aí eu pensei que eu ia usar esse daqui da China. Que é um super antigo. Que eu usava muito, muito, muito. Até enjoar dele e nunca mais usar. Ó, tem alguns já aqui com o fundinho aparecendo. Acho que eu vou pegar esse daqui e aplicar na olheira. Ó, peguei nas pontes. Eita, que tá rosado aqui. Pera. Ó, selei um lado. Aí eu vou selar esse outro aqui. Deixa eu te falar. Eu não tenho nenhuma palestra não pra testar. Mas não te preocupa, gente. Que eu vou jogar isso aí. Na verdade, eu tô... Eu tô segundindo que isso aqui é mais um blush do que o iluminador. Sabe? Porque ele dá mais cor do que brilho. Aí eu venho aqui, ó. Tu tá vendo aqui, ó. Que ele dá uma cor. Próxima vez a gente testa ele como blush mesmo. Aqui, assim. Ó, que bonito. Prestei a sobranha aqui com o negócio que eu tinha. E aí eu vou tacar ele. Eu tenho essa bruma aqui da Mari Saad. Na cor bronze. Bora ver como é que fica. Isso dá uma tchuteada nessa pele. Que está muito carregada. Mas tu viu como a pele deu certo, né? Agora, meu amor, a gente vai ficar aqui até a eternidade. Mentira. É só até secar isso mesmo. E a pele tem que... A gente tem que ficar de um jeito. Como é que eu vou te explicar? Pra não marcar nada, a gente precisa ficar parado, quieto. Imóvel. E eu tô falando horrores, né? No caso. Mexendo horrores o rosto. Calma. Eu vou ficar aqui. Me dá só um minutinho. Ai, não aguento. Cadê meu ventilador aí? Vamos lá, queridão. Isso aqui, o que é isso aqui já? Que abriu? Oxe. Pronto. Agora eu tô feliz. Tô sorridente. Mas naquela hora, minha gente. Que deu errado. Os perrengues que eu passei, tu viu no vídeo de hoje. O fiofão não varava uma agulha. Mas tá aqui a pele. Tá tipo um reboco dos rebocos. Porque eu joguei ele por cima. Os trecos tudo tá reboco. Eu sinto um quilo de argamassa na minha cara. Mas eu tô plena, né? Eu passei até um lip tint. Uma camada a mais daquele mesmo lip tint aqui, ó. Eu usei com tílio. Lembra? Mas eu percebi que esse lip tint, ele é mais rosado do que avermelhado. Era só isso mesmo que eu queria falar. E eu que separei a máscara e esqueci de usar. Meu Deus. Vamos lá simular. Meu Deus, um tsunami caiu na terra. Tá acabando o mundo. O que que a gente vai fazer? Quais produtos daqui a gente levaria pra... Mas se bem que o mundo tá acabando, né? Pra onde que a gente levaria? Não sei pra onde a gente levaria. Eu só sei que pra algum lugar a gente levaria. Do vídeo de hoje, eu escolhi esses dois. Que foi a base da Dalla e o iluminador da Citigreus. Que eu acho que é mais blush do que iluminador. Mas tudo bem. Faltou passar uma masqueira, né? Poxa, esqueci. Agora vamos fazer a nossa brincadeira da palavra-chave. Que só a gente vai saber. Se você chegou até o final, é claro. Tu vai comentar o quê? Deixa eu ver. É fantasma. Em homenagem à minha linda cara branca. Que ficou quando eu usei a base. Oh, meu Deus do céu. Salve, misericórdia. Então comenta aqui embaixo, fantasma. Que eu vou deixar um coração bem bonito. Eu vou deixar um coração bem bonito no teu comentário. Não esquece de assistir esses dois vídeos que estão aqui do lado. E de se inscrever no canal. É claro. Pra ti não perder nenhum perrengue que rolar por aqui, viu? E aqui só rola perrengue. Ah, não esquece também de me seguir lá no Instagram. Arroba jessicasanses. Que tem conteúdo diário pra ti inédito por lá também. Então me segue por lá. Me segue por aqui. Me segue por lá. E é isso. Um beijo pra tu. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.